Olá, esse é mais um programa Diálogos no Espaço Democrático, produzido para a Fundação de Estudos e Formação Política do PSD, o Partido Social Democrático. Eu sou Sérgio Rondino e o nosso tema de hoje é algo que vai fazer parte de nossas vidas futuras, segundo garantem os especialistas da arte. É o metaverso. Você sabe o que é? Eu também não. É por isso que nós convidamos hoje para este diálogo o Maurício Andrade de Paula. Engenheiro eletrônico, com pós-graduação em Criatividade e Inovação e também MBA em Tecnologia, ele é diretor de soluções para as indústrias de varejo e bens de consumo da Capgemini Brasil e Argentina. Professor em cursos de pós-graduação, ele atuou durante toda a sua carreira em grandes empresas como provedor de serviços e soluções inovadoras, incubando iniciativas de negócio nas áreas estratégica, administrativa e operacional. Professor Maurício, seja muito bem-vindo ao Espaço Democrático. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar aqui nesse espaço de conversa, de geração, de compartilhamento aqui, de conhecimento. Eu espero que juntos a gente possa ajudar a todos da nossa audiência a navegar por mares nunca antes navegados, como diria Luiz de Camões, em tempos agora de grandes navegações e de grandes explorações novamente, não em termos físicos, mas em termos digitais. Não tenho dúvida. Aliás, quem vai nos ajudar nessa tarefa, hoje, são dois consultores aqui do Espaço Democrático, que serão o professor e economista Luiz Alberto Machado e também o cientista político Rubens Figueiredo, que lhe farão perguntas. Mas vamos começar, professor. Eu acho que posso dizer que existe aí um vasto desconhecimento sobre o chamado metaverso. Eu vou lhe pedir para a gente começar, então, com um beabá da questão. O que é exatamente metaverso? É um universo digital paralelo? Como é que isso vai fazer parte das nossas vidas? Explica para nós, por favor. Vamos lá. O que diabos é o tal do metaverso que vem sendo tão falado e tão explorado pela grande mídia? Então, quando a gente pensa no metaverso, ele é um termo que surgiu na década de 1980, dentro da literatura cyberpunk, dentro de um livro chamado Snow Crash, que foi escrito pelo Neil Stephenson e que foi publicado em 1992. Como conceito, o termo, o conceito de metaverso, ele efetivamente não é novo, ele vem crescendo com o passar do tempo, o interesse a respeito do tema vem crescendo com o passar do tempo. Inclusive, mais recentemente, quando a gente olha para 2018, a gente teve aí um exemplo, o filme Jogador Número 1, que foi uma superprodução dirigida pelo Steven Spielberg, abordou também esse tema de uma maneira, obviamente, inusitada, diferente, mas trouxe um pouco dessa abordagem do metaverso e os impactos dessa aplicação do metaverso na vida das pessoas, na vida das organizações, das empresas, o quanto isso pode ser benéfico ou maléfico para cidadãos aqui, cidadãs como nós. E aí, voltando para essa questão da terminologia, o que os caras que bolaram esse negócio ou imaginaram esse negócio quiseram dizer? Então, esse é um termo que é utilizado para indicar um tipo de mundo virtual que ele vai sempre tentar replicar a realidade através de dispositivos digitais. Então, imagine que isso é um espaço coletivo, virtual compartilhado, em que a gente se faz representar dentro desse ambiente por avatares, por aqueles bonequinhos ou aqueles personagens que vão ser a nossa representação dentro desse ambiente, aqui falando de maneira bem simplificada, e você constrói esses ambientes principalmente pela soma de várias tecnologias. Então, eu preciso trazer tecnologias de realidade virtual, tecnologias de realidade aumentada, tecnologias de conexão, como a própria internet, para fazer com que esse conceito de mundo virtual conectado e coletivo, em que você tenha ali um ambiente em que várias pessoas existem dentro desse ambiente digitalmente, interagem e colaboram, etc., possa acontecer de maneira apropriada. E aí, esse ambiente vai ser, ele pode ser acessado usando computadores, usando celulares, usando algum tipo de óculos especial, ou algum outro equipamento, uma roupa, uma luva, um joystick, ou alguma outra coisa. Isso vai depender do quão imersiva é ou não essa experiência que eu quero fornecer para o meu usuário, fornecer ali para o meu cliente, fornecer para as pessoas que, de alguma maneira, vão estar interagindo através desse contexto tecnológico. Para a gente tentar trazer isso para um ambiente aqui mais próximo da vida e da realidade de todo mundo, o metaverso, o jeito mais fácil de entender o metaverso, de ver o metaverso implementado, é quando a gente olha para o mundo dos games. Então, quando a gente vai para o mundo dos jogos, se a gente pegar, por exemplo, aquele popular jogo, já não é tão novo assim, que chama The Sims, em que você tem lá, você escolhe alguns personagens e você comanda ali a vida desses personagens, parece um grande Big Brother, que você fica ali controlando a vida de um ou de mais personagens, desde o momento em que ele nasce, que ele cresce, o que ele vai fazer na vida, etc., até o momento ali em que ele morre no jogo. Então, esse é um exemplo de metaverso, onde você tem um monte de gente dentro desse ambiente do jogo, controlando a vida de um monte desses bonequinhos, interagindo de alguma maneira. Outros exemplos, mais ou menos populares, são, por exemplo, o Fortnite, o Roblox, o Minecraft, que também são jogos bastante populares, principalmente entre a molecada, que também tem esse tipo de finalidade. Então, você tem ambientes virtuais bastante bem construídos, bastante ricos, em que você tem ali um personagem que te representa e você pode mudar isso e personalizar isso na medida do possível, dentro das funcionalidades de cada uma dessas plataformas. E, a partir daí, você então tem uma vida digital. Você pode interagir com seus amigos, você pode conversar com eles, você pode trocar itens. Então, se eu tenho aqui um item qualquer, uma machadinha, eu posso trocar essa machadinha com um colega meu que me dá lá uma espada, ou me dá um item qualquer de alimentação. Então, você tem ali uma série de coisas que você pode fornecer ou receber dentro desses ambientes para poder interagir, claro. Se a gente está falando de um jogo, para poder cumprir lá os objetivos do jogo, independente de quais sejam eles. E esse boom todo, por que a gente está aqui falando sobre isso? Principalmente porque o Facebook resolveu, a partir do ano passado, mais ou menos outubro de 2021, ele tomou a decisão de trocar o nome dele de Facebook para Meta. E aí ele trouxe uma visão bastante interessante, uma intenção de adotar o metaverso dentro das suas plataformas. Hoje todo mundo sabe, o Facebook, além da plataforma Facebook, é dono do Instagram, é dono do WhatsApp, entre outras plataformas digitais e aplicativos, etc. Então, eles têm uma visão de aplicar, eles têm essa intenção de aplicar esses conceitos de metaverso dentro das suas plataformas. E aí, a partir desse anúncio, a gente teve um boom dentro do ambiente, não só da internet, mas dentro dos ambientes corporativos. A gente teve um boom de buscas e de interesse por esse tema. Então, saiu todo mundo correndo para entender, tá bom, o que é isso? Como é que eu entro para esse negócio? Como é que eu posso ganhar dinheiro com esse negócio? Como é que eu posso impactar a vida das pessoas com esse negócio? Então, todo mundo começou a tentar explorar esse tema de mundos virtuais e entender qual é o impacto que esse assunto mundo virtual tem no seu negócio, seja ele público, seja ele privado, seja uma questão política, seja uma questão, sei lá, de ensino, mas está todo mundo, ou uma questão comercial, está todo mundo atrás de respostas, principalmente, de como esse processo, essa coisa chamada metaverso, pode efetivamente trazer algum ganho, algum benefício para as pessoas, para as empresas, para a sociedade, de maneira em geral. Perfeito. Vamos, então, à pergunta do professor economista Luiz Alberto Machado. Vamos ver. Maurício, você teve a oportunidade de comparecer em janeiro último ao maior evento do mundo sobre tendências do comércio em Nova York. No referido evento, há uma parte voltada para a exposição e que as empresas apresentam nos estandes as suas novidades e há uma parte voltada a palestras e conferências. Como você afirmou, numa live a respeito do evento, cerca de metade ou mais das palestras versava sobre metaverso. Quais as principais aplicações práticas do metaverso você pôde constatar no evento? Complementando, há um gap muito grande entre o que se vê lá fora e a atual realidade brasileira? Boa. Então, dentro até, pegando um pouco de carona com aquilo que a gente vinha falando na resposta anterior, Sérgio, eu particularmente prefiro entender o metaverso como algo mais simples e mais abrangente, que é inclusive como a maior parte dos estudiosos, estudiosas, pesquisadores ao redor do mundo têm tentado trazer um pouco à toa nessa discussão. Então, ao invés de pensar só naquele mundo digital, altamente complexo, altamente imersivo, etc., que traz um monte de complicações na perspectiva técnica, prática e aplicável, como trouxe agora o professor Machado, é importante a gente entender ele de uma maneira mais simples, ou seja, o que é o metaverso para o Maurício? Para o Maurício, o metaverso é a possibilidade que a gente tem de remover as fronteiras entre o físico e o digital. E aí, se eu for capaz de criar uma experiência absolutamente híbrida em que eu possa ser capaz de explorar o melhor de cada um desses mundos, do mundo físico e do mundo digital, eu efetivamente conseguir colocar o meu usuário, o meu cliente, o meu aluno, a minha experiência dentro dessa coisa chamada metaverso. Porque se a gente levar o metaverso para essa discussão muito catedrática, acadêmica, o conceitual, como a gente viu na pergunta anterior, muito imersivo, muita gente, o avatar e tal, não sei o quê, você carrega uma série de restrições que acabam atrapalhando justamente essa questão das aplicações práticas que traz aqui o professor Machado na sua pergunta. E aí, quando a gente pensa, bom, acabamos de ter aí não só a NRF, como citada pelo professor Machado, mas N eventos acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo, em que esse tema vem sendo trazido de maneira recorrente com muito peso, sendo tratado pelos presidentes das empresas, sendo tratado pelos principais executivos não só da iniciativa privada, mas também da parte pública, governantes, tem de alguma maneira também trazido esse tipo de discussão à tona. Então, muita coisa já vem sendo explorada. A gente já tem hoje, se a gente for pegar, inclusive, o timeline desde outubro, quando o Facebook anunciou o seu desejo de aproximação do metaverso até agora, a gente já teve uma quantidade bastante significativa de coisas acontecendo. a gente pode olhar isso sob variadas dimensões. Então, se eu fosse, por exemplo, olhar a dimensão do trabalho, a criação de ambientes de trabalho virtuais nos quais equipes inteiras possam fazer reuniões, treinamento, desenvolver projeto, realizar onboarding, a recepção de novos funcionários, como se estivesse todo mundo junto ali no mesmo ambiente, etc., tudo isso já é realidade. Inclusive, aqui onde eu trabalho, a gente já tem iniciativas nessa linha, dado que a gente ainda vive aqui algumas restrições por conta da pandemia, a gente tem buscado, por exemplo, fazer a integração de funcionários, eventos e algumas coisas usando, por exemplo, esse tipo de ambiente para colocar as pessoas todas nesse ambiente simulado, de realidade, mas para fazer com que as pessoas possam se sentir todas juntas no mesmo espaço, interagindo ali, usando aquilo que é de melhor do ambiente físico, que é quando você pode ir para um cantinho, conversar ali com seus amigos mais próximos, depois voltar para a bagunça. Então, esse tipo de coisa, a gente consegue simular bem dentro desse tipo de ambiente. A gente poderia ir no limite da imersão, então, fazer com que os funcionários vistam algum tipo de óculos especial e sejam transportados para uma conferência ou para alguma coisa assim, para um treinamento, a gente também pode fazer isso e o interessante é que quando a gente olha as pesquisas, a gente vê aí que, por exemplo, em algumas delas, 44% dos funcionários apontam que já topariam trabalhar através desse tipo de modelo proporcionado pelo metaverso. Então, a gente tem aí já algumas possibilidades, não só sendo experimentadas pelas organizações, mas que já há essa contrapartida dos próprios funcionários de que quase a metade deles já diz que, ok, assim, eu toparia trabalhar nesse tipo de esquema ou ter esse tipo de esquema inserido no meu dia a dia de trabalho. Quando a gente muda de dimensão, então, sei lá, vamos sair da dimensão do trabalho e vamos para o marketing, né? Então, no marketing, o metaverso é bastante ativo, né? Então, quando a gente pensa nas ações de marketing no metaverso, tem muita coisa atrelada a game, como eu falei na primeira pergunta. Então, nos jogos, como você tem que escolher lá o personagem, você tem lá uma série de coisas, né, atreladas à história do jogo, então, as empresas muito espertamente têm buscado oferecer acessórios, armas, roupas, o que quer que seja ali dentro daquele contexto do jogo, né, que permitam que as pessoas possam personalizar os seus avatares. E aí, algumas grifes de luxo, né, quando a gente pega os primeiros casos, principalmente as grifes de luxo, saíram na frente aí tentando fazer testes, tentando fazer algumas experiências, explorando aquilo que elas já exploram muito bem, que é a coisa da exclusividade, né? Então, são poucas as pessoas que têm o que podem ter determinado item, então elas levaram essa coisa da exclusividade para o metaverso e começaram a vender roupinhas, acessórios, etc., dentro desses ambientes. Então, um exemplo é uma marca chamada Balenciaga, né, famosa no exterior, que desenvolveu roupas virtuais que poderiam vestir os avatares do Fortnite. E, na sequência, o que ela fez foi transpor os limites do metaverso e trazer essa coleção para o mundo real. então ela lançou também uma coleção física, né, baseada nisso que ela tinha feito para o game, que incluía moletons, incluía chapéus, incluía lá uma série de itens de vestimenta que as pessoas poderiam comprar. Então, o personagem do jogo do Maurício lá poderia estar vestido de um jeito e o Maurício aqui no mundo real poderia estar vestido exatamente do mesmo jeito. Quando a gente vem para o Brasil, preocupação do professor Machado, tem diferença entre o que está acontecendo lá fora, o que acontece aqui, a gente tem esse gap ou não, né, então quando a gente vem para o Brasil, por exemplo, a Renner, né, testou um modelo semelhante a esse por meio de uma ação que eles chamaram de Renner Play, né, então também eles usaram o Fortnite como plataforma e aí eles criaram um mapa dentro desse jogo que simulava uma loja física da Renner e aí dentro dessa loja física você podia acionar alguns minigames, né, em que você podia brincar ali dentro da loja com seus amigos e você também podia ler alguns QR Codes, né, que você era automaticamente direcionado para o e-commerce da marca, né, para a loja virtual lá dentro do e-commerce da Renner para poder aproveitar algum desconto, poder aproveitar ali alguma situação especial porque você era um jogador, né, do Fortnite e estava ali de alguma maneira brincando, interagindo ali com a marca. Além da... Deixa eu tentar... Por favor. Tentar imaginar para ver se isso se encaixa no metaverso. Esse exemplo da loja venda. Seria algo assim como, por exemplo, eu colocar um óculos, uma coisa especial e entrar numa loja virtual, escolher produtos que depois vai lá para a página do e-commerce. Mas, enfim, quer dizer, virtualmente eu passear pela loja, verificar produtos, ofertas, enfim, seria mais ou menos por aí. É só um exemplo, né, de metaverso. Exatamente. O que você está imaginando poderia ter acontecido, né, e foi um pouco do que eu falei no início da nossa conversa. Então, tudo vai depender do nível de imersão que eu quero dar. Neste caso, o Fortnite, ele é um jogo para ser jogado no computador, nos videogames, aí, etc. Então, ele não é um jogo que exige o óculos, né? Então, eu jogo olhando aqui para a minha televisão, olhando aqui para a tela do meu computador e eu movimento o meu personagem, eu não estou dentro do corpo do meu personagem, eu vejo o meu personagem aqui na minha frente, né? É uma situação que a gente chama de terceira pessoa, né? Eu estou vendo o meu bonequinho aqui na tela e eu movimento esse meu bonequinho e vejo o que está acontecendo com ele. Eu não estou dentro do meu bonequinho como se eu tivesse colocado óculos e eu estivesse dentro do corpo do personagem. Então, eu estou aqui meio atrás do personagem vendo o que ele faz. E neste caso em específico, o que a Renner fez foi criar esse mapa dentro do jogo e a loja em si, ela não tinha, ela não era um ambiente de compras, né? Ela era um ambiente simulado de loja, assim, e aí dependendo do jogo, sei lá, vou dar um exemplo aqui que a molecada adora, meu filho adora, que aquele o chão é lava, né? Que é um jogo super simples que a gente joga aqui no mundo físico, né? Então, alguém fala lá, o chão é lava, um, dois, três, e aí você tem que subir em algum lugar e não pode pisar no chão até a lava baixar. Então, esse era um exemplo de minigame que você tinha dentro da loja, então as pessoas tinham que subir nas gôndolas, subir nas araras para poder escapar ali da lava, né? E aí quando a lava baixava, você podia de novo ir para o chão da loja e mudar a posição ali para poder se salvar da próxima onda de lava. Então, você tinha uma interação que acontecia dentro da loja, mas a loja, nesse caso, não estava direcionada para fazer a venda. De vez em quando, quando você ganhava lá o joguinho, eles te davam um QR Code que te direcionava para o e-commerce, mas a gente não tinha uma conexão direta, digamos assim, entre esses dois universos. Poderia fazer isso que você me sugeriu, Sérgio, de colocar a loja praticamente aqui dentro do jogo e fazer o personagem comprar dentro do jogo e direcionar isso depois de alguma maneira ali para o carrinho de compra e já fechar essa compra? Poderia sem problema nenhum. A gente não tem limitações técnicas nessa questão, né? O que a gente tem é o tempo. Eu perguntei isso aí porque você sabe como todos nós sabemos o seguinte, que você percorrer numa loja, seja uma loja de ferramentas que os homens adoram hoje, mas ou uma loja de roupas que as mulheres gostam, a sensação de você entrar, olhar, tocar, ou pelo menos você percorrer as coisas e com os olhos e escorrer é uma coisa que as pessoas gostam de fazer e a impressão que eu tenho é que a tecnologia ainda não permite que você faça virtualmente. Ela permite que você vá às páginas de e-commerce tem lá vários quadrinhos com as ofertas, os produtos e tal, detalhes, mas não você, o seu avatar está ali andando, andando, pelo meu olhar uma determinada ferramenta, não digo manusear, mas pelo menos se aproximar dela e tal. Isso aí ainda não é possível, mas vai ser, ou não? Vai ser, vai ser. Na realidade, isso já é possível. O que impede que isso aconteça de uma maneira maior em escala, vamos assim chamar, é justamente um pouco das questões de tecnologia, porque aí vai faltar um computador superpotente para fazer isso, vai faltar uma internet superpotente para garantir que essa experiência seja uma experiência fluida e não fica aquela coisa dando soquinho que o pessoal odeia. Então, o que você tem hoje são algumas limitações de ordem tecnológica que acabam não deixando que essa experiência aconteça de uma maneira assim em grande escala, mas se a gente pegar como laboratório, tudo isso já é possível e alguém já fez isso como laboratório, como teste, em uma loja, isso de alguma maneira já aconteceu. Quando a gente sai da dimensão games, por exemplo, e vai para a dimensão de e-commerce e pensa no metaverso, qual que vai ser a grande missão do metaverso? É fazer justamente isso que você falou, Sérgio, é acabar com esse conceito de catálogo digital que a gente tem no e-commerce hoje, que você entra em uma página e fica rolando tela e vendo fotografia ou filminho de ferramenta, de roupa, de livro, não importa o que você esteja comprando, mas é um grande catálogo digital e fazer com que essa experiência de compra se pareça muito mais com aquilo que a gente está acostumado, que é pegar nosso carro e ir num shopping e passear dentro de um ambiente, de várias lojas, etc., manusear as coisas, tirar da prateleira, pôr na prateleira, experimentar uma roupa, então fazer essa experimentação de uma roupa, seja num ambiente 2D ou 3D, tudo isso já é possível, a gente já tem aí testes e alguns experimentos, algumas marcas experimentando esse tipo de coisa, o que a gente ainda não tem é o ganho de escala, o que a gente ainda tem uma limitação tecnológica olhando para o acesso de tecnologia que a grande maioria de nós ainda tem nas nossas casas, nas nossas empresas e assim por diante. Nós vamos depender do 5G para isso, por exemplo, não é? muito provavelmente sim, na hora que a gente tiver, por exemplo, o 5G e celulares e computadores mais potentes, porque a gente sabe que isso também não para, a cada ano você tem ali celulares e dispositivos mais poçantes, na perspectiva de processamento, de memória, etc., a junção dessas coisas certamente vai trazer para a gente uma experiência bastante diferenciada nessa dimensão de e-commerce aqui do metaverso, permitindo que a gente, nesse ambiente virtual aqui digital, a gente comece a ter experiências mais próximas daquelas que a gente teria normalmente ao passear no shopping com a família no final de semana. Acho que agora está ficando mais claro aqui para o ignorante aqui em matéria de metaverso, eu estou começando a entrar nesse mundo aí. Vamos ver agora, professor, a pergunta do cientista político Rubens Figueiredo. Existe uma cidade, uma brincadeira aqui em São Paulo que se chama Kidzania. É uma cidade em miniatura, tem o corpo de bombeiro em miniatura, tem o jornal em miniatura, os restaurantes em miniatura e as crianças, então, fazem as atividades ali naquela cidade em miniatura. Acontece que para você andar de carro, você tem que tirar uma carteira de motorista e para tirar a carteira de motorista, você tem que ir num simulador para poder se aprovar. Meu filho, de oito anos, foi no simulador e depois foi dirigir o carrinho real. E ele queria tirar a carteira de motorista de novo porque ele achou a experiência virtual mais interessante do que a experiência real. Até que ponto isso não pode danificar as relações sociais concretas? Até que ponto isso pode colocar as pessoas apenas no mundo virtual? Vamos lá. Obrigado pela pergunta, Rubens, e esse ponto que você trouxe é um ponto interessante, porque o Kidzani eu considero quase que um metaverso físico. Então, ele não deixa de ser um metaverso como você bem colocou, é uma minicidade em que coisas acontecem, você tem lá o bombeiro, você tem a prefeitura, você tem as lojas, o comércio, então você tem um monte de coisas acontecendo dentro desse ambiente, que não é digital, é físico, até poderia ser um videogame, mas nesse caso aqui a gente está falando de uma experiência que acontece fisicamente ali com a molecada, e que coloca eles num ambiente completamente diferente do ambiente de realidade deles. Então, veja que a gente está usando aqui um conceito de realidade, de mudança de realidade, não necessariamente eu estou levando eles para uma realidade virtual, mas eu estou levando eles para uma outra realidade diferente daquela realidade em que eles estão normalmente ali habituados a lidar. E é interessante esse seu exemplo, e a gente poderia pensar em inúmeros outros, em que seu menino fez lá o simulador, foi para o mundo real e ele falou, puxa, quer saber? Eu vou voltar para o simulador, porque no simulador é mais legal, é mais engraçado, é mais dinâmico, então a gente tem aqui algumas questões, vamos usar aqui um termo, com sexo, essas novas tecnologias podem ser em comparação àquilo que a gente tem aqui no mundo tradicional, no mundo em que a gente vive. E aí, imaginando aqui o porquê da sua pergunta, talvez relacionada, por exemplo, com uma dimensão aqui de impacto na saúde mental de todo mundo, quando a gente pensa nesse impacto social, então, assim como a gente já tem hoje nas redes sociais, você tem uma necessidade de regulamentar um pouco essas coisas, de entender o quanto eu posso usar isso, ou de que forma eu posso usar isso, e por que eu estou comentando isso, porque quando a gente pensa no metaverso, a gente pensa nas coisas virtuais ou digitais, a gente tem uma situação em que tudo é melhor, então, o seu bonequinho certamente vai ser mais forte que você, mais rápido que você, mais bonito que você, vai se vestir melhor do que você, vai ter acesso a coisas dentro desse ambiente virtual que talvez você não tivesse, então, o seu filho, o exemplo aí da carteira de motorista, do carrinho, certamente, quando ele está lá no carrinho, no Kidzani, está se mexendo, ele talvez não consiga se mexer na mesma velocidade ou ter a mesma percepção de velocidade que ele tem no simulador, ou ele não consegue fazer coisas, ouvir sons, etc., que o simulador faz e que o carrinho dele lá de brinquedo, dentro daquele espaço de brincadeiras ali, do parque de diversões, ele não vai permitir, então, esse é um paradoxo aí, um dilema interessante, porque em algum momento, me parece, que a gente vai ter uma vida bastante mais digital do que física, ou o nosso físico vai ser muito complementado pelas questões digitais, e a gente vai ter um desafio de falar, bom, tá bom, como é que eu, não sei se a melhor palavra é essa, mas como é que eu separo um pouco essas situações, ou crio discernimento entre esses dois ambientes, entre essas duas situações, para que isso não tenha, por exemplo, um impacto negativo, quando eu estou pensando numa questão de autoestima, ou quando eu estou pensando em alguma questão de acesso a determinadas coisas que o meu bonequinho lá virtual consegue ter, e eu aqui na vida real, por alguma razão, não consigo ter, não consigo fazer, não consigo adquirir, então, isso é um problema sério, quando a gente pensa nessa questão, nesses impactos todos, e como o Sérgio bem falou há pouco, a gente já vê as crianças hoje nessa realidade, todos ali com a cara enfiada, eu canso de infestas, por exemplo, de amigos aí do meu filho, em que a molecada não interage, eles estão todos interagindo, sim, conversando, mas sempre suportados pelo celular, ou eles estão jogando juntos, ou eles estão falando pelo WhatsApp, ou eles estão lá desenvolvendo alguma atividade, mas essa atividade tem por base um meio celular, um meio digital, eles não estão necessariamente ali juntos, sem esse suporte, fazendo uma atividade, como por exemplo, jogando bola, ou sei lá, interagindo com algum outro tipo de jogo, ou brincadeira, que não exija esse suporte, esse meio digital aqui, para que a coisa realmente se regule, se organize, e aconteça dentro dos limites que eles esperam. Professor, eu sou um fã de ficção científica, desde Arthur Clark, desde Eu, Robô, do Asimov, em que a imaginação da gente vai para a estratosfera, e mesmo Star Trek, eu gosto muito dessas coisas todas. Eu lhe pergunto, é se esse mundo, pensando no metaverso, se ele está muito longe de nós, muito longe, ou se está mais perto do que a gente imagina. Olha, eu diria para você, e aí é uma opinião, eu acho que ele está mais perto do que a gente imagina. De novo, principalmente quando a gente desconstrói, como eu falei lá atrás, essa questão do metaverso, e começa a entender ele como essa relação entre as questões do físico e do digital, e como essas coisas podem impactar positiva ou negativamente a nossa vida. Então, quando a gente pensa, por exemplo, para o grande público, o metaverso, ele sem dúvida, vai ser um ambiente muito mais de lazer do que qualquer outra coisa. Mas quando a gente pensa nos detentores das plataformas, e aí a gente tem aquele caso conhecido, o escândalo da Cambridge Analytics, em que houve lá uma tentativa, e eu acho que, de certa forma, eles tiveram sucesso nisso, de fazer com que as pessoas pensassem ou se comportassem de uma determinada forma dentro das redes sociais, em função daquilo que elas buscavam, em função do tempo que elas passavam ali dentro da rede social, etc. Então, eu vejo o metaverso, de novo, como esse ambiente em que a gente está digitalmente presente, que você tem muito dado, muita informação sendo gerada, porque tudo que você faz, de alguma maneira, está sendo ali gravado, está sendo observado dentro de alguma plataforma eletrônica, que entende ali o que você está fazendo, o quanto tempo você está ali, o porquê que você está ali, o que você está escrevendo, onde você está apontando, talvez até para onde você esteja olhando, em alguns casos, existe tecnologia já para identificar onde os nossos olhos estão procurando ali palavras ou lendo alguma coisa. Então, existe uma situação aí, e aí a gente começa a vir para o outro lado dessa história, do quão perigoso tudo isso pode ser, quando a gente pensa nessa questão de, puxa, dentro desses ambientes, eu tenho uma série de coisas que são controladas, uma série de coisas que são observadas. e aí, tá bom, o quanto isso pode ou não, ou será usado contra a minha pessoa, o quanto isso pode, por exemplo, ser usado para disseminar uma fake news, o quanto isso pode ser usado para violar minha privacidade, o quanto isso pode ser usado, sei lá, como forma de assédio depois, de algum tipo de assédio, para me fazer ceder, por exemplo, a uma decisão, ou pensar de um determinado jeito. Então, a gente tem aqui algumas questões, e aí muito da preocupação que talvez o Rubens tenha trazido na pergunta dele, que são desafios importantes, são desafios interessantes, que a gente tem que começar a tomar cuidado, porque a gente, às vezes, tem essa falsa sensação de que isso está muito longe, ainda vai levar muito tempo para acontecer, mas não é verdade. Cada vez mais, a gente é dependente de meios digitais, de ferramentas digitais, é só ver que ninguém mais tira o celular do bolso e usa o celular para absolutamente tudo, para se comunicar, para guardar informação, para conseguir informações sobre um restaurante, para reservar alguma coisa, para comprar alguma coisa, para ir de um ponto ao outro, usando lá algum software de GPS, de localização, etc. Então, a gente já está, de alguma forma, imerso nesse metaverso, mesmo que ele ainda seja muito segmentado, muito separado, e que ele não esteja consolidado numa experiência única, mas a gente já está, de alguma maneira, entregue aí e participando dessa coisa chamada metaverso. Então, a gente precisa, assim, ter bastante atenção a esse tema e tomar bastante cuidado, porque a gente olha de um lado e a gente pode ter aí uma série de benefícios em função dessa aplicação do metaverso. Então, para tentar pegar um exemplo como o da carteira de motorista e do filho do Rubens, puxa, se eu fosse pensar na educação, então, puxa, eu posso tornar a educação uma coisa melhor? Então, se eu penso na escola como ela é hoje e eu começo a pensar na escola do metaverso, em que um aluno, por exemplo, pode desfrutar de aula teórica, prática, ele vai receber lá uma série de conteúdos, a avaliação dele vai ser personalizada, porque você vai ter algoritmos analisando e entendendo o que ele tem mais dificuldade, o que ele tem mais facilidade, e aí eu vou criar toda uma trilha personalizada de conhecimento para esse indivíduo. Então, se eu começar a pensar desse jeito, isso é muito melhor do que a escola que a gente tem hoje, é muito melhor do que ser avaliado por um único professor, então, a criança, o adolescente, ou quem quer que seja, certamente diria, entre a escola tradicional e essa escola do metaverso, é muito provavelmente que eu vá querer essa escola do metaverso, porque ela é melhor que a escola tradicional, como no exemplo dado pelo Rubens, entre o simulador e o carrinho de verdade. E eu posso ter um monte de benefícios em função disso, mas mais uma vez, eu preciso entender claramente que benefícios são esses e explorar isso de uma forma muito ética, muito adequada, porque senão também a chance que eu tenho de desvirtuar isso, ou de usar essas informações contra esse indivíduo, contra esse aluno, contra as pessoas de maneira geral, é muito grande. para alguém da minha geração, eu não tenho dúvida que o metaverso já está aí, porque as transformações estão sendo tão violentas e tão rápidas, e para alguém jovem, isso que nós estamos fazendo aqui agora pode ser uma coisa banal, mas eu sou do tempo em que uma entrevista era complicado você conseguir, pessoas têm que se deslocar, essas pessoas têm que se deslocar, vão para o lugar, e monta a câmera, monta isso, e no estúdio. No estúdio, a agenda, uma coisa complicadíssima e tal. Hoje, hoje, esse equipamento traz você até aqui, entendeu? Estamos nós dois conversando, que de certa maneira mudou a vida de muitos jornalistas e de muita gente. É o melhor exemplo, nós estamos aqui vivendo uma entrevista ou vivendo um momento de interação no metaverso, eu na minha casa, você na sua, e a conversa aqui acontecendo de maneira super fluida, e a sensação que a gente tem, claro que aqui a gente não está em um ambiente hiper imersivo, mas a gente tem essa sensação de que eu estou sentado na sua frente e tenho a condição aqui de te conhecer, então é diferente daquela coisa só de falar ao telefone, que eu não imaginaria como você é fisicamente, e aqui não, aqui a gente tem, claro que eu tenho muitas histórias engraçadas para contar, de pessoas que começaram a trabalhar comigo ou foram contratadas aqui na Capgemini ainda nesse tempo de pandemia e a gente só se vê pelas câmeras, aí quando a gente se encontra pessoalmente, as pessoas são muito maiores ou são muito menores do que você imagina, mais gordinhas ou mais magrinhas, então tem algumas coisas que ainda são engraçadas desse paradoxo entre o físico e o digital, mas como você falou, a gente tem hoje uma produtividade, uma flexibilidade trazida pelas tecnologias que é imensamente maior do que se a gente olhar isso, e não é olhar isso há 10, 15 anos atrás, é olhar isso há 1, 2, 3 anos atrás, é muito rápido. Para o bem ou para o mal, como o senhor mesmo levantou a questão aí. Exatamente. Olha, eu adorei a nossa conversa, eu abro espaço para uma mensagem final sua, se quiser, aqui para o nosso diálogo no Espaço Democrático. Vamos lá, eu queria de novo agradecer aqui ao Espaço Democrático pelo convite, pela oportunidade, agradecer aqui aos convidados pela generosidade aí nas perguntas, sem sombra de dúvida, a gente teria muito mais coisa para explorar em cada uma delas, e talvez quero deixar aqui uma mensagem final, para quem nos assiste, para quem nos ouve, que é justamente assim, nós mais uma vez, e a gente vai viver isso por muitas e muitas vezes, eu espero, mas a gente vive um momento de grandes navegações e de grandes explorações. Então, se eu pudesse deixar uma dica para todo mundo aqui que nos assiste, nos ouve, eu diria para vocês, aproveitem esse momento para aprender, aprendam muito, experimentem, a gente está num momento de experimentar, de fazer tentativas, interagir, errar, a partir dessas interações, medir, medir os resultados, medir o aprendizado, medir os impactos dessas coisas todas para a realidade de cada um, profissional, pessoal, etc., e inovar. Eu acho que a gente tem hoje uma condição realmente bastante grande, isso independe de idade, de sexo, de raça, de cor, de condição social, eu acho que a gente tem aqui formas realmente bastante interessantes, são novos jogos que estão sendo criados, novos ambientes, e esses novos ambientes trazem muitas oportunidades, então explorar essas oportunidades é algo fundamental para todos nós. Professor, muito bom, eu agradeço mais uma vez a sua gentileza de nos atender aqui no Espaço Democrático, quero agradecer também aos companheiros Luiz Alberto Machado e Rubens Figueiredo pela participação, e quero agradecer a você que sempre nos acompanha aqui nesse programa Diálogos do Espaço Democrático. Muito obrigado, até o próximo programa. Obrigado, até mais.